Ah tá, o som está falando na TV, calma aí O que o diabo? Bora meu filho, pelo amor de Deus Olha lá, vai eu fazer tudo de novo, véi Nunca salva, véi Eu já fiz essa parte umas 10 vezes, mano Não, isso aqui é novo Isso é novo Ou eu nunca preste atenção Pode ser Eu já fiz essa parte 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 Ai véi, eu não aguento mais essa parte, mano Eu já fiz essa parte 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 E eu já fiz essa parte Não dá, chat do Lies of Pea, né? invadir, assim, o invadir o Game of World e sair pichando tudo, Lies of Pea, Lies of Pea Liar, Liar vários papéis escrito Liar nossa, ia ser do caralho, mentirosos mentirosos, eventos de merda Liar, Liar sair no meio, assim, um negócio chique, The Counter, ia ser maravilhoso essa música me lembra Little Piece of Haven do Avenger lembra me lembra uma de Power Metal também, que eu não lembro agora o nome mas é nessa pegada aí mas é esse que lembra, né? Little Piece of Haven ai, mano, pelo amor de Deus entendo quem gosta, mas pelo amor de Deus Boa tarde, Lucas veja bem, Lucas veja bem, Lucas veja bem, presta atenção Lucas, veja bem Boa tarde, Lucas como é que você tá? Momento de Antância e a desgraça a chegada de Lucas tô falando? Presta atenção, Lucas tu deixa de ser desse jeito Lucas e a desgraça e a desgraça It's a gift or a curse A light made of green A legend in the land Wow! Woo! Woo! Wow, man! Cadê? Agora é só jogar aqui essa merda Olha a boca Ave Maria A justificativa dos fãs de Mario participar É que o level design do jogo melhorou muito E agora Mario está com expressões melhores Ah, gente, pelo amor de Deus Ave Maria Oi, Rafra Como é que você está? Bom dia Só reclamei porque eu já fiz essa parte Três vezes, Zico Eu já fiz essa parte Há mais três vezes, Zico Eu não aguento mais ouvir essa música, sério mesmo Eu estou fazendo a quarta Filha da puta Caralho, e a puta é eu Essa porra desse rato é meu filho Foda-se o Mario O Leo Hoje está indo, amiga Está dando bom É, hoje está dando bom Ah, eu parei aqui Essa parte é nova para mim Chegou até lá no fim Mario é tipo Dark Souls Todos são iguais, mas estão preparados Não estão preparados para essa conversa Eu nunca joguei Mario Não sei te dizer Mas os likes que eu joguei Até hoje Nenhum foi igual ao outro Beijos de luz Ai, você só é insuportável mesmo Beijos Beijos Mário em vez de Lies of Pee Ai, gente Olha Tristeza São todos iguais Tá bom, Nayana Nayara Todo Mario pode ser igual no conceito De ser plataforma Mas acho que cada um tem seus poderes Eu não conheço Não posso falar Não posso falar Nunca joguei Nunca olhei Nunca vi Ai, a PS só funciona com a internet Ai, a OBS vai pro esgoto Entendeu Foda Ele botou pra eu refazer do zero Eu morri E ele botou eu pra refazer do zero Véi, não tô acreditando nisso Não dá, mano Não dá pra acreditar nisso, cara Não dá Eu não aguento mais essa música Ah, não, não Tá aqui, tá aqui, tá aqui Morra Morra Oxe, por que ele não atirou? Olha, ele foi embora Como é que eu Tem? Tem como eu me curar? Ah, tem Não, tem não Porra, buceta Filho de puta Opa, tem alguma coisa aqui? Mas não é vida Preciso de vida Caralho Não tem vida, macho Me dá vida, mano Não tem vida, mano Não tem vida, mano Acabou? Não, tá aqui Ah, eu não aguento mais essa música Gente, olha que eu gosto de rock Eu gosto de power metal De caralho todo Mas eu não aguento mais essa música Nem no meu inventário Não ficou uma curinha Aqui, ó Não tem vida, mano Não tem vida, mano Agora. Ah, que susto, caralho! Gustaz Lim é giftado um sub de 1º de Sérgio Monluci, eles têm dado 16 subs no canal. Muitos, muitas obrigadas pelo Sub Gift de Série A. Tamo junto, Sassulei. Tamo junto. Bom dia, Cali Bill. Bom dia, bom dia, minha filha. Como é que você tá, minha filha? Pode se brigar com seu tio. Agora é que eu me fudo. Segura a carteira, vai ter o Sub-Tember em Dezembro. Sub-Tember? Ai, sério, gente. Olha. Meu Deus. É sério, a hora que o Gusto me deu o Sub Gift, meu, você travou. Leveu um susto. Obrigada, Sassulei, pelo Sub Gift. Tamo junto. Ai, a Hafa tá tão... Ai. Tá tão... Ai, véi. Voltou pro começo. Voltou pro começo. Ai, bem mais legal. Eu conto pra vocês, chat. Morra, moço. Vai pro caralho, pro inferno, filha da puta. Vai pro caralho. Corno que te carrega. Vai para a merda. Buceta. Uh! Por que que ele não carrega? Oxi! Toma um tapa. Como é que bate nele mesmo? Como é que bate nele? Ei, oxi. Moço? Ai, bugou o jogo. Por que que eu bugou todo o jogo, véi? Eu podia ter o dom de ficar rica. Eu podia ter o dom de multiplicar o dinheiro. Olha o dom que tu me das. O dom do bug. Por que Deus? Por que Deus? Por que me desce o som? Isso é castigo porque eu desliguei essa música de merda? Eu gosto de rock. Mas olha isso aqui, gente. Não, sensibilidade não, moço. Devolve. Mas olha isso aqui, gente. Cadê? É aqui? É aqui? Eu tô há duas horas ouvindo a mesma música. Suárez, já caiu essa UBS mais cinco vezes, já. Tira só a música e deixa o som normal, pô. Eu não queria nem ouvir o... Sim, meu UBS. Ai, e agora como é que eu vou morrer, gente? Como é que eu vou? Consegui! Ai, eu tava sem munição já. Tá, agora deixa eu desligar a música aqui. Porque ninguém merece. Eu que desliguei a música do Mine e sempre coloco a música de novo. Fica atrasado na mesma e não muda. Gente, não tem condição. Não, pelo amor de Deus. Eu não aguento mais essa música. Eu canto pra vocês, não seja por isso. Mas eu desliguei a música. Eu canto pra vocês, não tem problema. Ele tá bugado, gente. Olha, eu não aguento mais. Olha, olha o outro jogando as coisas em mim. Cadê? Peraí, peraí. Tinha um aqui embaixo. Aí eu... Porque eu desliguei o coisa do... Do áudio do negócio. E aí... Agora... Eu não escuto quando o bicho tá vindo. Olha que eu só escuto a lapada. Olha onde tá o cara. Para! Joga na tua mãe aquela queiga, caralho! Que te botou nesse mundo não sei pra quê, véi! Pelo amor de Deus! Tipo... Ai, tinha outro e eu não ouvi. Tinha outro e não tem como. Eu vou ficar ouvindo essa merda. Porque a música no zero eu tava tocando música. É, comigo tá só a mesma também. Tanto o fim de capítulo quanto essa. Tá meio complicado. Acho que era setenta, né? Aqui. Vamos lá. Ainda toca a música com a música no zero. Ai, gente. Eu não aguento mais. Alguém, por favor, me ajuda. Esse jogo tá uma... Alguém me devolve pra saga ela investigando as coisas, gente. Que merda que esse bicho tá fazendo? Na moral. Quero aí, deixa eu equipar logo a minha arma. Ah, ela já tá equipada. Era pro lado. Ah, mentira que eu tava... Filha da puta! Ah, é muito porno mesmo. Ai, tem o rabo! Ai, tem o cu que eu errei de novo. Ah, eu não tenho. Mentira. Ai, o filho da puta correndo, como faz? Como é? Pague mais trinta e noventa pra mudar de música? Como é? Eu amei tanto que depois dessa eu não vou nem abrir o jogo. Ainda bem que a PS já me deu o troféu da campanha zerada desse jogo do nada. Amo. É zoa, né? Sobre a música? Ah, tá. O problema... Não leve a experiência... A sua experiência, Odonto, comparada na minha. Com a minha que não tenho experiência nenhuma com o controle. Meia hora de almoço. Coisa boa, meu filho. Só isso? Porra de empresa é essa? Assim, o Alan Wake Premium, com a versão Golden, você consegue trocar de música, vocês sabiam? Eu nunca cheguei nessa parte. Não. Esse PC... Meninos, esse jogo... Eu abro o menu dele e meu PC morre de vez. Eu tenho uma 2060. O recomendado é uma 3070, amigo. Tem nem condição. Tem nem condição. Não é nem otimizado o jogo, é pesado mesmo. Sai, puta. Ai, tem dois. Me fudi. Me fudi. Calma, 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 Dorama. Calma. Caralho, morre não! Mano, ela não morre! Eu atirei na cara dela seis vezes. Seis, três. Não sei. Olha isso, morre nunca! Ele não morre, cara! Quantos tiros eu tenho que dar na filha da puta desse? Eu tinha acabado de encher! Eu tinha acabado de encher! Vem de encher essa merda, vem! Com a luz nele, foda-se! Os capítulos de investigação eu tava amando, cara. Muito bom. Esse capítulo aqui é uma merda. O RGB? Não, 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 para. Não compara isso aqui, não. Não, gente. Para, para com isso. Pelo amor de Deus, moço. Dez anos, mano. Dez anos, mano. Ainda acaba a lanterna e não tem nem o que fazer. Ele não bate quando ele quer, não. Eu tô apertando, ó. Gente, nem entendi o que aconteceu aqui. Sério mesmo. O problema consiste em que tem mais três aqui. Vou pegar um tapa e eu não tenho lanterna. Se ele não me der uma vida bem aqui, eu tô fudida. Muita mecânica, é. Lies of P. Talvez eu estivesse amando esse jogo se eu estivesse no mouse e teclado. Eu gosto de tiro e tal. Controle não dá. Isso aqui é uma merda no controle, gente. Tem nem como. Sério que eles só deram? Ah, não. Tá. É bem repetitiva. É truncado. É, tu gostou? Tu gostou dele, minha filha? Tchuchu. Muuu. Oi, Dora. Oi, pessoal. Bom dia, gatão. Como é que você tá? Muito obrigada pelos 50 bitos Como é que você tá, meu filho? Você tá bem? Você tá bom? Você tá bom? É, não tem, porque tipo, eu tô aprendendo a jogar Com o pior jogo Aprendendo a jogar no controle Com o pior jogo que existe, meu filho Meio complicado a nossa vida Aí já vem o outro aqui também É, foda Aí junta, 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 junta Se eles se juntassem Assim, fileirinha e eu conseguisse Atirar, tipo, em vários ao mesmo tempo Mas não, os caras vêm como? Os caras vêm tudo junto Tudo, mas meio separado ainda É uma bosta, baby É uma bosta, baby É uma bosta, baby E não tá nem na metade Não tá nem na metade E não tá nem na metade Meu Deus, eu matei ela no soco Totalmente não proposital, tá? Totalmente não proposital Queria dizer assim, olha, gente Foi de propósito, mas não foi, não Fiz em querer, mano Me salvou Matei ela no soco Ai, não! Como é que você tá, meu filho? Você tá bem? Ai, não enxergo nada Tá uma beleza Uma bela de uma buceta Pegou dois aqui, graças a Deus Pegou dois aqui, graças a Deus Economizei Duas balas Isso é ótimo Ai, eu posso ir por aqui? Não, não posso por aqui Tem que ser por aqui mesmo Uh... 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 porra sobe aqui não tem mais coisa isso aqui tem que recarregar da minha frente e agora eu não tenho mais agora é eu e eu tem duas balas só daquele negócio era bom se tivesse alguma caixinha aqui pra eu cutucar acabou? claro que não angusta, ah esse jogo é insuportável olha, pra controle não, não ai controle é muito melhor, muito melhor minha pica oh meu Deus controle do PS é muito melhor do Xbox ai se chupar um pau fudido de merda mesma merda ah, uma coisa que eu não falei pra vocês não treme nenhuma vez esse jogo não tem coisa com dual sense não oxe, cadê isso aqui é luz de apertar x porque não dá ah, ai criauti então tem gameplay de uncharted no youtube minha? eu acho não sei se tem do uncharted tem no youtube eu acho aqui já deve ter sumido já como é que você tá criauti? você tá bem mano? boa tarde muito obrigada pelo teu follow seja bem vindo ao canal tudo bom é beautiful busset isso aqui recarga seu sinalizadora recarreguei já eu acho que essa parte foi feita pra passar no sinalizador mas não dá muita bala e tem muito bicho ele não dá munição pra isso ai é foda tá começando a se movimentar com uma diva do drible ah, mas olha o tanto de estresse que eu tive que passar no gatilho não teve nada tu não sente não não vibra não tá o controle acho que só tem clips é, só tem clips mas eu não sei se tem aonde que tu tá aonde que é uma safe room? aqui dentro no caso tu tá falando não é não não é não, séria se eu morrer aparecer lá véi não sei não se eu morrer aparecer lá na frente eu não sei o que vai acontecer não véi achei que era um gigante os caras dançando isso aqui no chão tava escrito safe já serei seus vídeos na outra plataforma só tem cortes mesmo tudo bem ah, Criaut obrigada, mano por acompanhar por lá tá saindo os do Alan Wake tá todo dia tem vídeo novo lá do Alan Wake é do Alan Wake ou do Miranha que tá saindo lá? acho que do Miranha já acabou né, Soares o do Miranha a gente postou todo já eu não vi isso eu quero um save, gente eu não quero saber se te surpreendeu o Alan Wake eu caguei para a sua opinião seu ala pelo amor de Deus a vision a vision puta que pariu caralho me dá um save, mano se eu morrer e aparecer lá na puta merda sério eu drobo eu drobo e falo gente, não, não dá ah, quem gostou o jogo do antes aqui é minha pica não dá não não, ele tá cantando é porque eu baixei para o zero e ele ainda tá tocando ele me obriga a escutar a música desse jogo olha aqui eu vou mostrar para vocês eu vou mostrar para vocês olha aqui zero no volume da música zero não tá 100 não tá 200 ah, zero e eu estou escutando música mas dora nada mas dora o caralho mas dora o caralho mas dora o caralho tu não gostou porque tá irritado eu não gostei dessa parte eu não gostei dessa parte do Alan Wake primeiro, vamos lá vamos conversar totalmente viajado temos dois Alans no jogo o Alan que tá nesse mundo na verdade tem uns três o Alan que tá nesse mundo o Scratch e temos o Alan que tá com a saga entendeu temos a perfeita saga Anderson maravilhosa zero defeitos onde tá investigando tentando não sei o que não sei o que lá a gente do nada entramos na psique do Alan e tá essa merda aqui uma música com os bichos e aí qual o propósito? tá entendendo? ah, é pra entender que a mente onde o local que ele tava era assim já entendi eu já entendi precisa passar cinco tera dessa parte aqui que eu tô ouvindo essa porra já tem três lives já entendi moço já entendi eu já entendi ah, era uma merda se eu passou treze anos essa bosta tudo bem o problema é seu não é meu tá entendendo? o problema é seu fui eu que fui parar no mundo cagado não fui eu tem alguma saída pra fazer essa canção terminar moço eu também quero saber mas o Lies of Pino não foi indicado o Lies of Pino close your eyes come to me não foi indicado feel alright feel alright tudo poderia ter sido evitado se ele tivesse aceitado aquela podre aquela podre fale comigo também não culoço fale comigo também não culoço que eu tô três tera de ódio culoço ou sou culoço ou sou culoço ou sou me diga culoço muito obrigada pela tua ride sejam todos muito bem vindos galera que chegou aí com o culoço ou sou pois eu não vou dizer nada então pô me diga então não que eu não quero que você diga não gente que ainda não conhece culoço ou sou que ainda não segue culoço ou sou aproveita e já segue meu filho ele é rei do soulswike ele é rei da luta caralho tem um cabelo na minha boca porra saiu culoço tá três tera de chatice eu me se jogo três tera de mudice cinco tera de putaria velho mas o Lies of P não foi indicado não foi mas ele tava Drau Dreu meu amigo Dreu olha pra minha cara olha pra minha cara você tá olhando pra minha cara ele estava perfeito pergunta ao sério é que tá aqui sério é que não me deixa mentir tá aqui minha irmana tá entendendo a minha irmana que não me deixa mentir ele tava gótico perfeito tesudo gostoso ele tava lá oh my gosh I don't know what I'm doing here oh my gosh e tava com aquela pose de gostoso 10 de 10 o que diabo que esse jogo veio fazer velho tudo poderia ter sido evitado se ele tivesse aceitado que a mulher dele ia morrer mano aí vai brincar com o destino vai brincar com o destino mesmo a bonita tá lá fazendo pouco da tua cara tá entendendo tá fazendo pouco da cara dele tá fazendo exposição em nome dele botou câmera na casa toda quando ela começou a sentir a presença dele ela começou a filmar pra fazer dinheiro em cima de uma putaria dessa essa era tua mulher tu escolhe doida pra casar e a culpa é minha agora eu tenho que pagar o que jogando essa imundice que eu devo ter dado em minha mãe na cara de minha mãe pra eu tá aguentando uma merda dessa porra a abertura do pacificador é assim mesmo todos os personagens fazendo uma dança ridículo chebec chebec meu filho eu não aguento mais eu não aguento mais pois eu não vou dizer nada tá chato tá insuporável tá insuportável cadê meu alaue que gostoso 10 de 10 tá essa merda aqui estou olhando estou olhando aí é uma foda essa não ser me quebrou do nada ficou a série do Resident Evil tocando Dua Lipa do nada é exatamente muito simpático mas o Lies of P não foi indicado devolou a nossa saga a Anderson que ela é rainha ela sustentou o Alan Wake na escorte aí eu tenho que escrever tudo que eu estou sentindo eu tenho que escrever porque isso aqui esses sentimentos que eu estou sentindo moço me dá moço pra que moço pelo amor de Deus me devolve a saga seu moço pelo amor de Deus pelo amor de Deus devolve a saga pra mim quero jogar mais que esse homem não o nome obrigada meu Deus acabou esse capítulo de merda meu Deus mas o Lies of P não foi indicado olha aí eu diminui toda a música já é a terceira já é o terceiro opa já é o terceiro capítulo que toca a mesma música a gente não tem dinheiro não? o jogo indicado para o jogo do ano não tem dinheiro pra trocar a música gente tem dinheiro não? tem dinheiro não? é a terceira vez que toca tem dinheiro não? agora o Lies of P exato sério obrigada que tem música até em francês não foi indicado close your eyes come to me feel alright I feel good a militante do Lies of P nascida e evoluída no Twitter do Lies of P tá bom? eu sou também vamos hermana se fosse o Pinox ele tava dando um parry nessa bateria já tinha andado um ela um ela aqui um ela aqui já ai Drau sabe quem tá sabe quem tá engraçado Drau sabe quem sabe quem tá engraçado o Dead o Dead o Dead tá mandando uma irmã o Dead é a pessoa mais sem graça que existe tá mandando umas que eu tô mimijando de rir do Dead a gente não a gente não parei ele mas o Dead tá vendo isso daí que não apanhou de mãe tá sentindo a sala rindo do Dead o Dead tá menino ele tá engraçado véi tá engraçado tá aqui me dá essa caixa de sapato moço pelo amor de Deus moço deixa eu voltar pra saga pelo amor de Deus moço moço deixa eu voltar pra saga pelo amor de Deus moço agora sim desse Alan Wake eu gosto do amor de Deus Obrigado.